7h50, ND Notícias de volta. E divido com vocês agora outras notícias que foram destaque hoje pelo Estado. Rodou. O governador Jorginho Melo sancionou a lei que garante o uso de pátios da Polícia Militar Rodoviária Catarinense como pontos de parada para caminhoneiros. O objetivo é proporcionar mais segurança e conforto aos profissionais durante suas viagens. O Comando do Policiamento Militar Rodoviário de Santa Catarina vai regulamentar a utilização desses espaços. A Fenaostra 2024 vai ser realizada de 3 a 8 de dezembro no Centro-Sul, em Florianópolis. A 22ª edição terá shows nacionais, pratos típicos, feira de artesanato e um espaço para crianças. No ano passado, cerca de 40 mil dúzias de ostras foram vendidas na festa. Considerada a capital nacional da ostra, Florianópolis e outros municípios da região são responsáveis por 90% do abastecimento do produto no Brasil. Essas são imagens do primeiro filhote de baleia franca da temporada reprodutiva deste ano em Santa Catarina. Ele foi encontrado na praia de Ibiraker, em Imbituba. O registro foi feito pelo Instituto Australis, dedicado ao monitoramento e proteção da baleia franca no Brasil. Segundo o Instituto, em 2023, o primeiro filhote foi registrado em 27 de junho. Mas com a chegada antecipada das baleias este ano, os filhotes também estão aparecendo mais cedo. A mãe do filhote já teve outros dois bebês em águas catarinenses registrados pelo Instituto. Música Música